O evento destina-se a toda a comunidade, mas sobretudo aos mais jovens e tem como objetivo estimular hábitos de vida mais saudáveis. A Expo Saúde e Juventude conta com o apoio de várias entidades. Esta é uma feira que se faz num contexto daquilo que é para nós fundamental, que é procurar ter nos nossos concidadãos um conjunto de hábitos saudáveis de vida que levem, que, como o próprio nome indica, que possamos ter cidadãos mais saudáveis. Este ano temos também um tema que é transversal àquilo que é o nosso envolvimento, que tem a ver com a juventude. Obviamente que quando nós estamos a falar de juventude, estamos a falar em educação, estamos a falar em empreendedorismo, estamos a falar também no desporto, estamos a falar, acima de tudo, também de um conjunto de instituições e de associações que fazem um trabalho notável em prol da nossa juventude. Naturalmente que há aqui uma procura para o envolvimento de muitos jovens, nomeadamente também das nossas escolas, daí que hoje estivéssemos a abrir esta feira na quinta-feira, exatamente para permitir que durante quinta e sexta-feira possa ter aqui uma participação ativa dos nossos jovens. E, acima de tudo, haver também aqui um conjunto de ações de sensibilização para os jovens, para aquilo que nós desejamos que sejam os nossos jovens. Que sejam verdadeiros cidadãos, na verdadeira acessão da palavra, que possam ter sucesso do ponto de vista educativo, que pratiquem desporto, que participem ativamente nas nossas associações. Felizmente, também aí, Ponte Lima é um excelente exemplo. Este evento está inserido no projeto em época baixa, Ponte Lima em alta e realiza-se até domingo. Do programa fazem parte várias palestras e workshops e ainda um variado cartaz de animação musical.